Gente, seguinte, final do Dragon's Dogma 2, agora, o really really final, final verdadeiro da verdade, mas não o melhor final, que eu acho que teria mais coisa pra gente fazer, talvez, né, por exemplo, salvar os elfos, né, hi, 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 mas, bom, vamos lá, cara, por que que eu tô jogando no mouse e teclado aqui? Fiquei dois dias sem jogar o negócio aqui e já tô torto, né, hi, 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 ai, então bora, gente, mas antes, eu vou vir aqui onde tá aquela estátua, né, é uma missão aqui, velho, ah, quem sabe, Machiro, não tá completamente descartado, não, mas, por agora, né, tamo com tanto jogo aí, Abriu live no YouTube? Não abri, não, talvez eu vou gravar mesmo, direto Peru, sai de cima da lava aí, velho, ó o bichão aqui, gente Você... chienabidi... Cadê a estatua deisson da base? É sensato... Oxê... Era o pastor ali? O quê? Ele foi sugado por um molho? Ele comeu o The Last? Ele comeu o The Last? The Last? E aí, rapaz? É, voltou a lombriga, velho? É outra. É, vai ter treta de kaiju aí, véi. Caralho, é isso mesmo? Olha lá, véi. Beleza, ele se mova. Mas o que o imposto lhe, vá para trás, nos diga. Peraí que você atingirá. A estatua veio vivo com ele. Não parece que nos atingue. Deixe-nos guardar o tempo. O que é que é para eu fazer, meu Deus? Você vê um risco? Nós não temos nada a ter medo de qualquer espalhado deslizante. O que você fez? Como foi isso possível? É, meu peão, cara. Caralho, véi. Queria ver a treta. O que é que é para eu fazer, véi? O amarelinho está aqui, tá ligado? Eu não sei se eu tenho que ir ali onde está rolando a treta. Juntos já fez, presenciar o seu plano, o seu... Presenciar o seu plano de desafiar o fim do mundo. Sei lá, véi. Eu não sei se consigo chegar lá para ver a treta, tá ligado? Queria ver a treta. O que é que eu vou fazer aqui, mano? Quero ver o pau quebrando ali, véi. Dos kaiju ali, véi. Nossa, do nada, encontrei um pau aqui querendo emprego agora, tá? Ah, acho que era para vir para cá mesmo, mas, pô... O que não fala, né, véi? Olha lá, olha lá. Ou era só esperar, não sei. Caralho, mano, o bicho já está no calo, né? Olha lá, o pastor está ali, sai demônio e sai para lá, ó. É, mano, e o delas? Ah? Está tudo bem com o delas. Caraca, véi. É uma estatua, mas nunca eu esperava que ela pudesse contender com as lua roda. O pau dentro impelou a estatua para a ação? Poxa, aí do nada tem um dragão aqui embaixo, hein. É, aqui é treta. Eu estou sem o delas, tá? Acho que não vou conseguir usar isso aqui, né? Pô, agora não, dragão. Ah, não, o pastor voltou. Do nada. Pô, aqui é mó ruim, véi. O que é? O O S. O P. 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 Bem feito. Parece que nós temos enraído nosso fogo. Seu coração é o mais vulnerável! Diz-se de quinto que não está sendo feita. Agora, enquanto o coração está exposto. Volte-se e eu vou te ouvir com a minha mágica. Um momento de indecisão pode ser o Belar Dunn. E agora, o que é isso? Está tudo muito bugado. Será que estou na região? Não. Não. Acho que deu dano igual. Não, sai daí! Deixe minha mágica explorar o Elemental. Ai, carai. Estou meio gostoso agora. Estou perdendo muita vida, velho. Acho que eu vou morrer. Aí, volta a pousar lá, né? Acho que eu... Eu dormi recente até. Deixe-se. 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 footsteps. Rapaz. Achei-se. Está bravo gente. Vou usar o fogarelo. Volta esta mina desgraçada. O que eu uso? Eu acho que só tem uma, velho. Ah, vou usar, vai. . 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 O que eu serei é o seu para gerar. Rapaz, tá brabo o bicho, hein? Quando enraído, essa criatura está capaz de calamitar. Nossa, ativei o bagulho bem na hora, velho. Para provocar o bicho, como é que a gente vai atingir ele sem as mãos? Caraca, já acabou? Aí, resolveu descer. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Escorreguei aqui, tá ligado? Bom que volta tudo, né? Porra, mano. O bicho me jogou no pis-pis. Caralho, onde que eu tô, meu Deus? Tô pegando fogo, mano. Cadê? Deixa eu usar o Winter aqui. Porra, velho. Voltamos um pouco, tá ligado? Aí acontece uma merda dessa. Qualquer era esse aqui, né? Cadê coraçãozinho? Você está em necessidade de um pílain. Permite-me. Espera aí. A sua cabeça está vulnerável, Arisa. Todos juntos, agora. Atacamos como um. Estranque rápido e verdade, e a nossa barra irá derrubar. Violi. Eu até estou de boa, mas os peões estão lascados. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas não entendi, mano. Teve a cena, o Talos se lascou e é isso? Era só isso? As consequências. Nosso Teru já era, né? Vamos sair vazados daqui, velho. Uhum, uhum. Bom, mas conseguimos derrotar mais um dragãozinho antes de finalizar o jogo. E vamos embora então, gente. Que agora é o nosso objetivo final. A gente está lá. Não, pera. O que tem aqui? Ah, aqui é o bagulho do Hugo. Não sei. Pera, não. O que é isso aí? Ah, tá. É o do Hugo mesmo. Aí tem o do... Fale com os dedos, né? Ah, tá. Então, aí tem esse aqui, né? E agora a gente tem que ir lá pra... Ver... Vernuult. O dos elfos, galera. Como cancelou a missão lá, não consegui convencer. Eu não sei se alguém sabe alguma outra forma de convencer o... O velho elfo lá que... Pô, vão se lascar, tá ligado? Mas... Eu, pelo jeito... Ele tá em combate? As tordelas caíram de novo. Que tu quer que surda seu inimigo? Que tu quer que surda seu inimigo? Um... Não sei se uma liga. É um inimigo ruim. Se de суco é um inimigo e um inimigo ruim. Eu me ouvi. Se deus atingir os animais antes de ir em um lado. O que é isso? Com o que eu quero que surda seu inimigo? A exploração! Especarem o inimigo. Se deus. A explora um inimigo. É um inimigo que saia, melhor. A exploração. Foi por causa do termo auto lá do Taiwan, né? Boa, tá de boa. Valeu, mano. Sai daí, véi. Vai explodir, gente. Ah, eu não tô mudando, né? Qualquer coisa. Boa. Bom, vambora. É... Acho que agora a gente pode ir, né? Vambora, gente. Agora sim. Partiu pro final, hein? Nossa. Ah, tá, não. Sei que não tinha galera aqui, tá? Galera, vamos trocar de peão. Não sei se agora, porque uns dias sem jogar, se a galera... Tem um dos amigos aqui ficou... Um... Level legal. Pode levar, né? Peão de amigo. Deixa eu ver... Ah, isso aqui, ó. Tem do Mugen, hein? Ó, do Kumura. Tá, tá. Level bom, tá, né? Deixa eu ver aqui. A Elininha, né? Que foi... Pô, ó... Ah, o Will começou a jogar no jogo? Ah, é. Ah, o Logueira virou feiticeiro, bagunceiro. Acho que vou levar esse arqueiro do Mugen aqui. O Mugen aqui nem aparece mais na live, né? Vagabundo. Vou tirar aí da minha lista de amigos da Steam. Ah, é tradutor da floresta. Deixa eu ver, acho que vou colocar... Ah, eu preciso de um... Um suporte, né, velho? Ó, valeu, mano do Teru, aí, ó. Mandar um bagulho top aqui pra você, ó. Como é que é isso aqui? Restaura uma quantidade... Tá na mesa, né? Parece. Restaura uma quantidade fenomenal. Restaura uma... Fenomenal. Mandar aqui, ó. Cura muito. Tá, beleza. Belezinha. Tem um suportezinho da hora aí, não? Ó, o Zaza fez eu aqui, né? Mas é estranho, né? Acho que eu vou pegar, vai. Finalizar com o peão do Zaza. Acá sou eu, sou o peão do Zaza. Vai aqui que eu não sou assim, né? Sou o Madima, né? Meu Deus do céu. Restaura... Você tem crescido ainda mais forte desde a última vez que nós nos conhecemos, não é? E eu não posso dizer que eles vão. Dá um desse aqui também. Eu vou usar essa chance de me convidar a minha própria. Ah, você está de volta. E o nosso dia é muito mais rápido. Tamo junto de volta. Bora então? Do Muguém e do Zaza. Hum, hum, hum. Um rumo desculpado chegou aos meus olhos, e eu pensei que eu deveria compartilhar. É disse que há uma doença que os peões podem contratar além da Rift, que infelica desculpável por aqueles que sejam. E como se progressa... Eu acho que eu estou sem coisa para revigorar a estamina, né, velho? Eu vou me lascar bastante, velho. Eu acho. O P.O.N.E. Ele perdeu todo o controle de autoconhecimento e, em tempo, vai até parar de se desistir. Ó, tipo, vem aqui Atravessa aqui, não, eu vou ter que dar uma volta Muito doida, velho Puts Pera aí, mano Pronto, que dá pra eu ir aqui, velho Por aqui, não sei se tá quebrado E aí não dá pra ir Acho que por aqui deve dar Esse caminho parece mais certo Porra, mano Deixa eu ver, ó Vou sair aqui e vou ver se dá pra pegar esse caminho Vamos ver, vamos ver se dá, né Ai, ai Ai, é foda Acho que deu aquela secada no mar, né Acho que aí dá pra ir Vamos ver Ó de crema Ah, o espião do Zaza aí, né Gosto de falar, hein Caramba, velho Eu queria muito pegar os negócios de batata Essas coisas aí pra recuperar O... A estamina, cara Na moral Acho que aqui a gente podia encontrar, né Uns baúzinhos Se a gente der uma olhadinha legalzinha Também não quero Atrasar muito, tá ligado? O legal desse mapa, assim Do fim do mundo Deve ter uma olhadinha legalzinha A gente consegue viajar mais fácil, né Mas... Porra, mas, cara Tá tudo muito desgraçado, né A ambientação, olha isso Onde estão os esqueletões? Vale a pena enfrentar isso aqui, perder vida Mas esse bicho aqui eu não vi, eu acho que nenhuma vida É, mas não lembro de ter visto Temos uma maneira de manter ela De suminhar espíritos Seleza que a gente se confronta Com uma corrente não terminada Então, deixe-nos fechar E garantir seus servantes Que eles merecem restos Nossos inimigos Cumprem em Mamba Esta batalha Desta batalha É mais distante Do que eu esperava Caralho, do nada, chegou um monte de bicho aqui, velho. Porra essa? Ele que invocou? Ih, rapaz, tô totalmente vulnerável aqui. Lá à direita, tá ligado? Caraca, velho. Assure que o seu próximo atalho seja menos possível. Ela tem a fé pra expulsar o demônio. Ele vai ficar nessa aí, então. Obrigado, pastor. Pastor é muito top, né, velho? Não dá pra agarrar nele, né? Ou dá? Parece um espírito, tá ligado? Não dá pra agarrar nele. Peraí, seu olho só, não dá pra agarrar nele. Caiu, caiu, caiu. Morreu? Vai explodir? Não dá pra agarrar nele. Eu não posso perguntar mais do que isso. A fortuna nos favorece. A fortuna nos favorece. A fortuna nos favorece. Cadê os itens de cura? Esses negócios aqui não eram para usar. Não era para ficar no bagulho rápido ali não? Podia ter usado a panacea logo de uma vez. Caramba, acho que a gente se lascou. Muita gente perdeu a vida. Vai explodir neles. Você realmente é formidável, Arisen. É uma bela forma de colocar esses bichos aqui para explodir. A gente perdeu um monte de life, né? Caraca. Meu Deus. Vamos embora, gente. Vamos embora. A gente vai ficar perdendo life à toa aqui, velho. Não dá para ficar descansando. Vamos direto aqui já. Se bem que eu acho que os bichos podem acabar vindo junto. Não dá porque está em combate? Não, dá sim. Vamos embora, gente. Depois de destruir tudo isso aqui, o que será que acontece? E aí, Davi, tudo bom? Vamos embora para o final final, Davi. Ah, vai vir outro chifru do corno. Mas não é aquela minhoca de novo. Não é mesmo que o Burnworth está seguro no pool de destruição. Agora, nós enfrentamos um fome com menos rumores que o Flávio. Eu vou ver uma resposta para toda a vida inocente. Então, esses itens de cura aqui... Nossa, o pastor está praticamente morto. O que é meus itens de cura, mano? Eu não tinha uma caralhada, velho. O Flávio usou tudo? Ah, sei lá. Mas tenho bastante vitalita e... Vou começar a usar tudo. O que é que esses... Ai, eu estou pesado, velho. Caralho. Agora que eu vi, mano. Por isso que eu estou recuperando o maior zoado do bagulho. Quanto tempo será que eu estou pesado já? Eu não percebi, velho. Qualquer change. Claro que parece. O que para mim, explica? Ou seja, com opaque vitaminas? Oh, Northeast. É possível conhecer e mim terás ter uma distância. Como a gente, eu quero deixar o gomo regulador. Apenas o que? Apenas o que? Obrigada, Areton Tabatis, você precisa de mim. Eu vou mandar uma janela. Quebrou? Quebrou? Mais uma. Ops, não vai causar agora não. Prepare-se! Eu vou cair na desgraça aqui, velho. Nossa, eu não tenho item para curar a vida nem estamina, velho. É só isso. Tem um monte daqueles potinhos verdes lá onde foi parar tudo. Eu guardei, mano. É possível que eu tenha usado tudo já. Caralho, não destrói esses mercos. Ah, tem um rabinho ali também. Caralho, cadê o? Cadê o? Caralho! Caralho! Valeu, Natsumi! O que é? Tia, velho! O que é... Nosso mestre vai fazer o que está certo, sem importância do que os rabos falaram. Eu sou mágico, eles estão em sua disposição. Olha lá, Tarizem, estamos em atingir. Nosso fã foi bendito de força, mas o trânsito não foi feio. Esse plenitório fã está em atingir. A gente está fazendo a maior bagunça. Ainda está atacando uns raios aqui. Pastor, sobe aí, sobe aí. Boa, sai tão bom. Ah, ele me tirou. Nossa, eu não tenho nada para curar. Como pode isso? Estou vindo para atingir. Droga, fiquei cansado. Ai, alguém bate aqui. Alguém bate aqui. Droga, ai que desperdício, velho. Recuperar um pouquinho a estamina. Você não vai viver para sair com isso from when they have been sent up. Você não vai viver para queira um susto comum aqui. Você não vai viver para recupir isso. Você não vai viver para recupir isso? ai ai tô com poucos da mina opo, preciso chegar ali onde que eu tô? nossa, tô num gronar um peço todo bicho nem fodendo deixa eu ver se consigo usar daqui né pelo menos essa aqui recupera quase tudo tira os status ruins vou usar esse aqui saudade de meus itens ele recupera até vigor vigor não, vitalidade esse aqui também não temos falter se não expulsar esse ídolo do Vermin tudo será perdido olhe para o Rizan, estamos sob ataca quase morri final verdadeiro vai pro YouTube vai pro YouTube depois o gravante aqui até olhei ali para avistar mesmo porra lá, ó esse peão do Zaza aí, mano, só morre também o Zaza só morre, né ele imita, ó esse corpo não vai descer mais não? cadê, cadê os furukes? o quê? vai, agarra vai, o bagulho abre o chifre do corno aí, boa oi o que vai acontecer agora, né ai, velho você não viu a primeira parte do final verdadeiro? ele foi feito em live então vai estar na aba lives lá nossa, deu muito XP o herói ah, e agora? deu 55 valeu, gente valeu eu valeu, pastor valeu, Natsumi o utopião do pastor, né mas ele tá jogando no Xbox, eu acho enquanto isso na toira, ó e, rapaz acho que agora que vai vir um bichão, velho tamo junto, hein, Ty eu vejo que você não relenta e, rapaz ó o pioneiro sua persistência é mais intrigante o que é isso que impelha você, meu irmão? alas seria que o mundo não venha para isso eu já vou valeu, netinho obrigado 36 meses quase 3 anos, hein caraca, que loucura ainda não foi você precisa apenas castar o seu olhar para limpar a futilidade da sua defiança e não olhe para cima, né se eu não olhar para cima eu não vou rir ó o que é que tem? bom é sei lá, né eu vou ver o que é que tem aqui nesse lugar nada, né vários nada, né ah, agora tem que ir lá para a fenda achei que aqui seria o final seria aqui pelo visto não, né bom vambora então, gente será que dá para eu ir lá naquele maluco do do da venda dos dragão lá vende coisa de dragão tô cheio de treco aqui ó, tem tudo aqui, caraca os caras abriam um monte de vendinha aqui ah tá, porque vieram todos para cá, né recuar faz sentido aí estão vendendo de tudo e mais um pouco aqui, velho vou comprar uma roupinha melhor para o pastor, velho vou comprar aquela espada do dragão eu não sei qual que é a classe mais legal para a gente deixar o pastor treino acho que seria a de tanque, né o que vocês acham, gente sempre um prazer não compras para ser fechado hoje, eu vejo eu só espero que a chuva dependendo da arma, né o dragão dracônico flui through the veins of lesser dream tem que melhorar muito esse aqui esse aqui dá para melhorar esse capuz, cara olha só que doido, né eu melhoro ele melhorar, né por que não só 5 calma aí 5 coisinhas de dragão aqui volta aí, ó pelo menos uma coisa, né mas esse capuz aí tá muito desatualizado será que dá para melhorar mesmo não, peraí equipamento precisa estar ah, então precisa estar com os 3 mesmo atacar sem levar dano é capaz de fartá-la de poder ah, essa espada aqui é muito doido, hein cara, qual que será seria o melhor para a gente fazer aqui o pastor de suporte é preciso de uns cristais de serpa ali então seria mais ou menos isso aí para dar o último upgrade né, digamos assim isso aqui serve para warrior e esse capacete aqui ah, esse aqui não serve para ele vou colocar um bonito que seja bonito ó já que do do bandido ladrão é o mais triste nossa, ele está com um negócio diferenciado do nosso capuz ali, né quer dizer que doido é cadê o que a gente pode usar ah, peraí está no meio aqui nossa, cara ah, tipo assim tem resistência elétrica né, mas seria uma boa até e aí gente o que eu deixo o DLS, hein será que eu deixo de warrior mesmo o tanquezinho velho vou deixar de do jeito que está mesmo agora e olha lá vou botar essa espadona nele doida comprei gastei o pastor os bagulhos de dragão olha que loucura espadão top né pegar um cacepete para ele também porque tipo assim eu vou terminar o jogo aqui mas aí o peão meio que pode ficar aí né para a galera tá ligado meio que fica né o benefício pena que não tem clérigo ah, o mago meio que virou né o clérigo aqui então eu pedi-lhe um bem-vindo cadê o anão será que dá para ia dar upgrade do do knockout lá não sei se agora dá tá parece meio corcunda parece não ele é é é é é é é é é achei que estaria aqui minha escurinha acho que pelo jeito eu acho que eu usei bastante sem nem chum tá ligado tem um monte de coisa podre aqui gente porque guardando porque tá queria guardar logo tá ligado ó aqui o anão velho não 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 achei que tinha pego item para esse aqui e não peguei porra nenhuma vou melhorar esse aqui então pelo menos Desenvolvimento, senhor. Prazer em fazer o negócio com você. Será que eu posso dar uma dormida, gente? Acho que, pô, tamo aqui, né? Tá ali pra dormir, acho que pode, né? Tá vendo que eu acho que o pastor tem bastante coisa pra gente colocar aqui, velho. Deixa eu ver, tem coisa aqui pra dar? Não. Peguei poucos aí, velho. Nossa senhora. Cadê? Ó, plataforma, cara. Esse aqui, pô, é pior que eu coloquei no pastor, mas não usou muito, velho. Esse aqui é bom, né? Vou colocar no lugar do rugido ali que... Hum, esse golpe parece legal, hein? Ah, já tô usando. Que coisa, não? Olha, melhor a capacidade de... Quebrar a guarda. Que coisa, e você pode, até mesmo, fazer muito obrigado. A gente tá meio de boa até, né? Qualquer coisa, uso outros itens aí. Vamos lá. O elixir, por exemplo, né? Acho que vamos ter mais uma batalha, velho. Batalha final, será? Aliás, boa noite pra galera que tá chegando aí. Tamo junto. É nóis. Será que vem aqui o dragão lá, do... Safado? Ué... Por que que tá dando crédito, porra? Não, é outro dragão esse aí, não é? É o Kim que saiu voando com ele lá, né? Porque lá, caiu lá, sei aonde... Por que que tá subindo crédito e eu vou ter que lutar pouco? Oxi. Pera, o pastor tá doente, velho. Hã? Que porra é essa? Vou ter que lutar contra o pastor. E eu acabei de dar um monte de arma foda pra ele e armadura. Nossa, e capuzco muito foda com o efeito do dragão, velho. Eu nunca mais vou trocar ele. É, o pastor tá morrendo? Que porra é essa, tá ligado? É a praga do dragão lá? Nossa, olha o tamanho daquilo, mano. Parece o Antonov lá, velho. Mano, olha o tamanho dessa... Dragão. Mano, do céu. Esse é o dragão verdadeiro. Não é aquele mesmo dragão, né? Esse dragão... Eu acho que é outro. Muito maior. Não, o outro era grande, assim, também. Mas esse... Esse tá... Pode ser o... Puxa. Hora. Tres, tempo. Tres, tempo. Tres, tempo. Tres, tempo. Tres, tempo. Tem todo um grande, que o tempo, Tres, dite! Ismaelro. Tres, tempo. Tem todo um pouco a raivação. Doce, depois! Antônio! Tratou. Eu falo do dragão. Por um grande vencedor, o dragão criou um ciclo, permitindo-o de fortalecer o fim deste mundo, de vez em vez em vez. Sim, existe. Este mundo foi protegido por um dragão. O dragão que a gente quer matar, é o que protege o mundo. Você e você mesmo, foi escolhido para formar uma parte deste ciclo. O origem foi selecionado por um grande vencedor para jogar o papel do antigo dragão. Isto é como este mundo está construído. O dragão procura continuar o ciclo, e o que existe existe para apontar. Isto é o verdadeiro significado do dragão. Este mundo tem um papel para formar. Para uma história bem criada, não existe. Deve ser uma razão para incluir cada personagem. Isto é a inclusão. Ainda não existe. Isto significa que, se mesmo um desses personagens estragar do seu papel. A história toda vai se enxergar. E, se isso fizer, o seu mundo terminará. Isto é o que você percebe, que você recebeu. O que? Você tem levado todas as outras sobre a chance de cumprir o seu filho de sua vida, seu filho. Os caixões não são uma exceção. Nome na nada do Bívia, então o pai do povo. deseja lutar. Agora a chance de provar. Não entendi. Gente, alguém me explica, velho? É pra... Desistir? Carregado o último... O que é pra eu fazer aqui? É isso mesmo o quê, no caso? Não, não tem que continuar. Carregado o último coisa. Não entendi, velho. Não entendi. É porque eu não tava conseguindo controlar direito. Era pra eu morrer assim, queimado mesmo? Cara, que bagulho. Carregado o último progresso. Era pra eu fazer alguma coisa ali, porque eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, é pra gente insistir. Alguma coisa assim? Mas eu não tô conseguindo controlar o boneco direito. Pra sair e escapar, eu não consigo correr. Eu consigo. O que é pra eu fazer aqui, meu Deus? Ah, tá, na hora... Ah, tá, na hora... Tá, beleza. Pra me proteger. Só tosse... Meio que como se tivesse assistindo, tá? Ah, não posso pegar fogo, né? Caralho, não fica ali, cara. Nossa Senhora. Caralho, podia fazer um negócio pra ir direto... Tá. Será que eu consigo chegar mais pra frente? Ah, que idiota esse ataque. Ai ai. Ai, ai. Ah, tá, acho que é aqui, né? Fica parado, desgraça. E fica deslizando. Tá, entendi, gente. Achei que era tipo... E, certamente, não há futebol para evitar a desistência da solidade da Oblivion, só para se tornar mais como a Oblivion. Bom, desculpa, eu vou mutar agora o Sound Alert, tá, o Manso? Caralho, estou controlando aqui? Não, né? Não, a Arca de Cine, está ali para pular. Caralho, gravou no bagulho ali, velho. Caralho, gravou no bagulho ali, velho. É claro para mim agora, Arisen. Eu não sou mais um só um voce. Caralho, seu grande will, me abriu com uma menor will de minha própria. Will, é poder. É o modo de formar o mundo como um deseja. Caralho, gravou no bagulho ali, velho. Caralho, gravou no bagulho ali, velho. Ó, caraca, muito protagonista, velho. A polícia desgraçada, esta história foi escrita, o meu coração, ele pôs. Um novo mundo vem Um novo história É sete para se afastar Mas, parece que Eu não vou estar lá Para assistir Eu consegui quebrar o ciclo definitivo agora Acho que deu certo, gente Olha aí Deu certo E agora, então, né, e agora? Encerramento E venceu o fim de um ciclo É, quebramos o ciclo mesmo de Vem dragão, aí vem alguém para matar dragão Salvo o mundo Vem dragão Mata dragão Salvo o mundo Espero que não dê Direitos autorais essa parte Gente, então esse foi o final final Né, mas não vai ter elfo, né Porque os caras com a cabeça dura Ó Tá aí, então Final do Dragon's Dogma Cara, o que vocês acharam, gente Do Dragon's Dogma 2? Eu apesar de eu não ter zerado o 1, né Me arrependo um pouquinho Mas, tudo com aquela quimera desgraçada Mas, cara Nossa, velho Acho que Dragon's Dogma Dá para dizer que é o Videogame no seu estado mais puro Tá, tirando ali aquelas Besteirinhas da microtransação É o que seria O que é o videogame, né Uma obra de videogame mesmo A gente tem poucos exemplos, né Se você for ver isso aqui, cara Tipo, acho que o Último Eu posso lembrar Tipo, é The Ring Tá ligado? É, os elfos ficaram vivos, né Como? Ó o parça lá Fez isso e ficou de boa, né É, a história É, a história É a história, né É que eu Tipo, como eu não entendo ela 100% ainda Tem ali algumas coisas, né Para a gente pegar Mas, cara Tipo Mas, fundamentalmente Assim Ele é um Definitivamente O que é para ser um jogo Jogo Né De videogame, cara Sem várias coisas Digamos Da modernidade Né Mas Tipo assim Você se sente jogando realmente um jogo Tá ligado? A história é bem maluca Mas, pô Mas o jogo é realmente muito bom, cara Se você Definitivamente É uma coisa que você tem que jogar, velho Tipo, assistindo Eu acho que Pelo feedback da galera Eu vi Assim Num geral, né Não é Não passa nem um pouco, né Ou seria O jogo, né Esse definitivamente É daqueles que tem que jogar mesmo Tá ligado? Bora o primeiro? Oh, meu Isso aí foi o que eu mais tive É Feição Não sei Como que é O relacionamento mais alto, né Que coisa Vai broderar, gente Que mundo que chegamos A filmar que um jogo Então Que é tipo Ah, ali ó Amigo mais próximo Foi esse que apareceu ali Que namorado, gente Cara Olha Os meus parças aí Apesar nem ter Terminado o bagulho De vez aí Aliados mais devotos Ah, tá aparecendo um monte de coisa Helena Cadê o Gui, velho? Ah, velho Vou colocar aqui É a galera que eu usei Pô, da hora Seu peão principal Pastor de Leste Sua viagem durou 152 dias Pô Nunca passei tanto tempo Com o pastor, né Ah, é Pô, legal, né Cara, mas foi uma linda jornada Quanto tempo demorou pra zerar? Não sei Acho que deve aparecer Em algum lugar aí Talvez Tomara que dê pra continuar jogando Acho que dá Tem o Nenhum Plus também, né Ah, tem mais ceninha Ah, aquele velhinho lá Pescador, né Que Contou lá sobre Atlântida, né Ah, a página da Steam Não conta direito, não Página da Steam Sempre dá mais horas Do que a gente realmente joga Porque tem o Paus Essas coisas Mamou quando? Eita É, sumiu, né Baixou lá o treco, né Aquele negócio lá que saiu Aí, ó 52 horas Ah 56 minutos Pô Se o Beste Era E do mais, tá ligado Vitalitas Vitalitas usado em você Cara As duas vitalitas Eu usei Ó Essas vitalitas Eu lembro Tudo que eu usei Teve uma que eu usei A primeira vez que apareceu Eu falei Mano, que porra é essa? Aí eu usei Aí as outras duas Foi agora No final Porque Não queria Pra não dormir Alguma coisa assim, né Inímigos derrotados 2 mil Aí vitalitas Usado nos outros É, tipo Cagou, né Aí teve que reviver os outros Ai, ai Então tá aí Então quase 53 horas Pra me zerar Faltou um monte de coisa, né Um monte de coisa Dá pra jogar um monte ainda Olha lá Dragões ao menos 2 Iniciar jogo Eita Iniciar O nível de equipamento Ah, então Já vai direto Não dá pra continuar não Vai direto pro New Game Plus, velho É, faltou a Sphinx A Sphinx eu confesso Que eu tenho preguiça de fazer É, eu vi Tipo assim Eu vi mais ou menos, né Galera comentando Tem que fazer um monte de treco lá Eu confesso que eu Tenho preguiça de ir lá, velho Mas Cara É que o jogo Na verdade, velho Eu vi que aconteceu bastante, né Ali Chega um ponto ali Que meio que você Zera ele Quase sem querer Né Tipo Eu até consegui Ter um save antes ali Quando você fala Com o mano E ativa o Talos Já era, né Tá Não poder continuar o jogo É pai, ó É Não é, né Aconteceu tudo O que aconteceu Tipo Teve gente Todo mundo recuou Pra um certo ponto lá As quests se perderam Tipo Faz sentido, tá ligado Faz sentido, tá ligado Mas aí você pode reiniciar aí, ó Agora, ó E correr atrás Por isso que é bom Deixar um save Né Guardadinho lá, né Porque Tipo assim O mundo mudou, tá ligado Teve coisas que mudou Permanentemente, cara E isso que É o Digamos Por isso que eu falo Que Dragon's Home É jogo De videogame De fato, tá ligado Porque faz sentido, tá ligado Isso É foda Pra gente Tá acostumado Com todas as regalias Dos jogos modernos É foda Tem um monte de regalias Dos jogos modernos Que fez falta Assim Mas você entende, né Por isso que eu falo Que é um jogo De videogame De fato, né Você tem que jogar Tem que jogar Acho que isso aí Faz parte, né É um regalias Que a gente perde, né Assim Tipo, é um jogo Com características Bem old school Vamos dizer assim, né É um jogo Que tem que ser jogado Mesmo, tá ligado Tem que Se esforçar Que nem da Estringir lá Fiquei com preguiça De fato, tá ligado De fato Porque eu falo Nossa Tem que andar até lá Tá ligado Nossa Aí tem as paradas Do As paradinhas Dos teleportes, né Aí eu É Tá ligado Mas e aí Vale a pena Cara Pra mim Valeu demais Pra mim Valeu demais Esse jogo aqui Foi gostoso 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 mesmo Tipo Tem seus problemas Mas nossa O gameplay Tipo assim A parte Da viagem rápida Ser tão limitada É foda Mas Nossa Ela Faz muito sentido Mesmo, né Pra você Realmente jogar A parada, né Mas aí Às vezes Tipo assim Tem lugar que você Deixa de ir Às vezes Por Pura preguiça Mesmo Porque Eu pensei Ah, pô Ficar várias horas Aí Em live Só pra Dar esse roleto Mas Mas É isso É isso Então, gente Dragon's Logma 2 Cara Jogo Bom demais Cara É um jogo Que Mano Jogaria em off Muito fácil E eu acho Que eu vou fazer Isso, mano E eu não Tô usando Esse jogo Eu joguei Bastante em off Eu joguei Bastante ele em off Tá ligado Então Tipo Que aí em off Eu jogo totalmente Despreocupado Tá ligado Tipo Que nem Da esfinge Pensando Porra, mano É um rolezão Da porra Fazer em live Galera Não vai ter paciência Pra acompanhar Vai matar o chat Tá ligado Mas em off Você, pô Vai fazendo Seu ritmo Ali Que nem Eu tava fazendo Algumas coisas Pra chegar Deixar pronto Pra próxima live Tinha vários caminhos Longos Assim Que eu fazia em off Pra Já deixar no esquema Aí eu fazendo como Ah, editando uma coisinha Ali Ah, gente Vocês estão falando De traição Mas vocês que me traíram Pô Quem de vocês aí Ficava na live Os que eu tô vendo Que tá falando isso Nem na live Ficava Dragon's Dragon Pô Achou o jogo Chato pra caralho Então já dá Uma acelerada, né Pode diminuir Ah, vocês nem ficaram Na porra da live Tá falando de traição Pô Pelo amor de Deus Só os De verdade Eu sei Quem são Tá ligado Tá na moita Pelo amor Traição 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 foi vocês Ter abandonado Aí, pô Tinha hora aí Que não tinha ninguém Pra conversar Eu vou ficar andando 40 minutos Andando Sozinho Tá ligado Sem ninguém Pra conversar Fazer em off mesmo Pelo menos Eu vou fazer Outras coisas Ai, ai Foda Traição Pô Vocês estavam aí Quando tinha que andar Lá do Do Bactau Lá pra Ilha Vulcânica Rolêzão do caramba Passando pelas Dungeons Aí não tava, né Davi Às vezes tava Mas Esse Rolêzão Não tava Não Mas É isso, né É isso Já passou o tempo De pedir sal Pode pedir, mano Pode pedir Salve pra você, Breno Bom Mas é isso Então, gente Cara Jogo bom Bom mesmo Aprovadíssimo Se tiver oportunidade De jogar um dia Jogue Não precisa ter pressa Né Isso aí Um dia você pega Em promoção Ou quando tiver Todas as melhorias disponíveis Eu não tive problema Até Contei um PC novo Pra esse jogo Não pra esse jogo Mas acelerei Por causa desse jogo Eu confio Foi bem de boa Pra mim, tá ligado Tirando ali Na cidade Que dá umas quedinhas Mas nada Oh meu Deus Tá ligado Foi de boa, cara Todos esses problemas Que a galera falou aí Foi muito tranquilo Tá ligado Pra mim Mas Ele pode melhorar Sempre pode melhorar Tudo pode melhorar Né, gente Quando tiver 10 contas Eu compro Pô, pior que o Dragon's Dogma 1 Ficou esses preços, né Então Quem sabe um dia, né Mas é isso, gente Então Esse foi o Dragon's Dogma 2 Agradeço Né A galera Os poucos Que ficaram com a gente Nessa jornada, né Mas eu entendo, gente Eu falo brincando assim Mas eu entendo Não é um jogo que Nossa senhora Que vontade De acompanhar tudo O cara andando De um lado pro outro ali Enfrentando os mesmos Ciclopes e Goblins O tempo todo, tá ligado Eu entendo É, dou uma zoadinha Mas eu entendo Eu também Pô, eu não assistiria Eu não assistiria, tá ligado Mas eu entendo Mas, pô É muito diferente Às vezes Tem jogo que Não é tão legal mesmo De ficar assistindo, né Eu falo zoando assim Mas eu entendo Beleza É, é nóis então Alone in the Dark? Não É, é nóis então É, é nóis então É, é nóis então É, é nóis então É, é nóis então